Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gente montando a nossa... Árvore de Natal! Eu gravei pra vocês, compartilhei com vocês a gente montando o nosso primeiro ano com as crianças E agora a gente vai montar a árvore, esse Natal é um Natal muito especial É o primeiro Natal com os babies e por isso é um Natal muito especial pra gente Gravei também o nosso segundo ano O vídeo de hoje é muito, muito, muito especial porque como vocês podem perceber Eles estavam de toco, mas eles não gostam muito, tá? Então relevem isso Mas como vocês podem perceber, a gente tá em clima de Natal É o segundo Natal dos babies Gravei pra vocês também o nosso terceiro ano Vou gravar pra vocês o nosso terceiro Natal Que eu assisti, beleza, beleza Então pode beber, tá com mocinho, né? E gravei também o quarto ano Estamos aqui pra gravar o quarto Natal com eles E hoje eu vou gravar o quinto ano com as crianças montando a nossa árvore de Natal Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí